Tô de bem com São Paulo, tô de bem com São Paulo Bem com, bem com, é o meu governador Tô de bem com São Paulo, tô de bem com São Paulo 31, 31, é o meu governador Quero viver de bem com a vida De bem com a minha cidade, de bem com a liberdade Agora a gente tem a solução Dessa vez ninguém me engana, ninguém me engana não Tô de bem com São Paulo, tô de bem com São Paulo Bem com, bem com, é o meu governador Tô de bem com São Paulo, tô de bem com São Paulo 31, 31, é o meu governador Tô de bem com São Paulo, tô de bem com São Paulo Bem com, bem com, é o meu governador Lá é Silbenco